O humorista Nerso da Capitinga faz shows em todo o Brasil. A entrevista com ele foi descontraída, cativante e com muitos risos. Não tem como ser diferente, com ele que entende de comédia como ninguém. Nerso da Capitinga, rindo à toa, está pela segunda vez em Pato Branco. Puxa vida, satisfaça. Vou tirar o óbito e a pessoa não vai saber que é eu. Mas é, olha você vê, já vai fazer 30 anos, né? Em agosto de 96 e agora, agosto agora de novo, né? De 2024. Mas que bom, é bom retornar, né? Sinal que a primeira vez foi boa e ainda querem me ver. É um prazer, o espetáculo vai ser chique demais. Quem participou vai rir bastante. Pois é, não, o pessoal vai chegar e vai dar umas gagaiadas boas. Nossa intenção sempre foi isso, né? Nossa, que eu digo, eu, meu empresário, minha diretora, nós sempre trabalhamos nessa direção, né? É contar o caso, é contar detalhes, é enriquecer a piada, né? O show em Pato Branco terá início às 20 horas e 30 minutos no Centro Universitário de Pato Branco, Unidep. Ingressos no site clubedoingresso.com. E com certeza, você vai rir muito com histórias como esta. Outro dia eu estava na escola, né? Eu estudo no Brau, né? Quem dá aula pra nós, dão pra esse dono, aperfeiçoado. Nossa, feia, coitada. Nossa senhora. O dia que Deus deu, a figura só estava na hora. Eu pergunto pra ela aí. Aí ela estava passando um pó de arroz. É aquele pó de arroz. Ela tem uma lata de pó de arroz desse também assim. Ela touchava a mão aqui, paf, na cara dela. Mucado e garrava na mão dela. Mucado e garrava na cara dela. E mucado e caía aquela poeira assim. Eu falei, ô, desperdiço. Ela foi nessa, você está aí? Você está passando na cara do dono, esse dono? Ela falou assim, ô, estou passando um pó de arroz. Eu pergunto, o que é de que eu só passo aí? Se eu passo pra ficar bonita. Falei, como é que não fica? Ela falou assim, às vezes fica. Foi, mas muito poucas vezes, né? Ela falou, não, mas tem hora que fica. Falei, só se for na hora que eu não estou indo. Toda hora que eu olho, tem igual a outra hora que eu olho. E a minha... Ela falou, mas tem dia que fica. Não vem ilusão, hein? Tem gente que lode que as caras me lode. Tem gente que lode, é? Aí ela falou assim, Nércio, o que é que você faz nessa aula de verbo de português? E eu sou bonita, que tempo que está? Coitando tempo, precisa comprar um espelho. Filha, coitando, nossa senhora. Ela falou, agora o que é que você fala? Um verso seu, que você fez sozinho. Eu fiz um verso sozinho, na minha cabeça. Sem ninguém me ajudar. Como ficou? Lá no ar do que ele morre, tem dois copos de vianeno. Quem beber, morre. Fiz sozinho. Parabéns. É, uai. A outra não vou contar, não. Outro verso não vou contar, não. Então fica o convite, né, o pessoal hoje à noite, participar. Todo mundo lá, hein? Vai lá, vai rir, mucada. Um abraço. Até mais tarde. E aí E aí E aí